Na manhã de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, foi homenageado por servidores efetivos do Parlamento. O ato ocorreu em agradecimento à implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração ao Reajuste Geral Anual de 2024 e aos retroativos dos trabalhadores. A valorização dos servidores tem sido prioridade na gestão atual da mesa diretora da Assembleia Legislativa. A mais recente vitória foi a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração ao Reajuste Geral Anual de 2024 e retroativos. No nosso antigo PCCR, somente o nível superior tinha direito a três progressões por qualificação. E agora nós conseguimos aprovar para todas as carreiras essas três progressões, então manter a isonomia nesse sentido. Também conseguimos corrigir uma injustiça que foi cometida não propositalmente, obviamente, com os nossos colegas de nível médio técnico. Eles foram rebaixados, digamos assim, no último PCCR e agora nós conseguimos corrigir o vencimento deles para a faixa adequada. Como forma de agradecimento, servidores efetivos da casa se uniram para entregar uma placa de agradecimento ao presidente da casa. Uma forma de parabenizar o compromisso e comprometimento com todos. Primeiro dizer a nossa felicidade e gratidão pela parceria desenvolvida com nossos servidores efetivos do Poder Legislativo, aos quais tem muito respeito, muito carinho, muita atenção e sempre os vi como os trabalhadores, os trabalhadores compromissados com essa casa, compromissados naquilo que faz e isso não poderia ser diferente nós mantermos. Minha história, minha formação política, buscamos abrir uma mesa de negociação e atendê-los naquilo que fosse possível dentro dos nossos limites orçamentários e financeiros. E hoje tive a felicidade de ser reconhecido e ver que todos estão satisfeitos com aquilo que foi trabalhado, construído a quatro mãos, com todos eles, através de uma comissão de servidores efetivo. Já estamos traçando projetos futuros, precisamos discutir com eles um plano de saúde, precisamos discutir com eles outros direitos dos servidores que precisam ser trabalhados e quem sabe até a curto prazo começar a trabalhar a ideia de um concurso público. Francisco Martinho é servidor da casa desde a década de 90. Ele destacou a importância de uma gestão participativa e desse reconhecimento. É super importante, inclusive o nosso sentimento, digo isso, porque é o que hoje a gente está percebendo, não só hoje, mas desde quando o deputado Sampaio abriu as portas para o diálogo e para a negociação que foi construído esse trabalho e hoje nós estamos colhendo o fruto. Para que as melhorias fossem feitas, uma comissão foi formada para conduzir e elaborar as propostas de uma forma que beneficiasse a todos. Além dessas, teve muitas outras conquistas e isso só foi possível pelo posicionamento do presidente da casa, deputado Saldado Sampaio, que sempre deixou aberto o diálogo e sempre fez questão de dizer que servidor efetivo tem que ser valorizado, são pessoas qualificadas que estão para prestar um serviço de excelência para a sociedade. Todos destacando o trabalho do deputado Sampaio, sem demérito os presidentes que por aqui passaram, mas a partir do momento que ele assumiu a presidência desta casa, bons ventos circularam nesse setor e alcançou não só os efetivos, mas todos os funcionários de forma geral.